O quebra-mola está muito alto Olha o ônibus como é alto aí Praticamente A gente até nem fala do serviço em si Que ficou Que a rua Cristal estava necessitando mesmo de quebrar molas Mas é a sinalização Não tem sinalização nenhuma Prevendo aí que o pessoal Frear, né? Infelizmente o pessoal está vindo e está batendo